Como mexer no projetor pelo celular, gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês, tá? Vocês que não estão conseguindo navegar nos app's como o Netflix, que vocês baixaram e depois vocês não conseguem rolar pra cima ou rolar pra baixo, que tá travado, vocês vão conseguir mexer com o app que a gente vai baixar agora, que é pra controlar não só os app's, como também tudo aqui. Você não vai precisar mais usar isso. Até desligar a televisão, ele vai desligar pra você. Então isso aqui a gente vai descartar, porque o comando que a gente vai dar vai ser todo pelo celular. Eu tô fazendo esse vídeo porque o Marcelo deixou aí nos comentários que ele não tava conseguindo navegar na Netflix. Tipo, botar pra cima, pra baixo, vai ter até espelhamento de tela diretamente pelo celular. Olha que bacana, hein? Vamos lá! Primeira coisa que vocês têm que fazer é virar um desenvolvedor. Então vamos aqui em configurações, vamos aqui sobre nós, a gente vai clicar aqui sobre o dispositivo e aqui a gente vai clicar sete vezes, tá? A gente vai apertar a bolinha no meio e a gente vai ficar clicando até aparecer que você já é um desenvolvedor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, já apareceu. O modo de configuração está ligado. No meu foi oito, mas você vai apertando aí até aparecer aí modo de desenvolvedor ativado. Vamos sair daí, vamos voltar, porque agora a gente já é um desenvolvedor. Já se tornamos um desenvolvedor. Se vocês não acharem o app Zank Remoter pelo Google Play, que de repente de vocês pode ser diferente, se vocês virem aqui nesse aplicativo aqui, ó, Aptoide, também tem o Zank Remoter, tá? Mas eu vou baixar pela Google Play porque a maioria tem Google Play, né? Você vai vir aqui, vai botar aqui, ó, em Procurar e você vai escrever Zank Remoter. Já escrevemos aí, agora a gente vai vir aqui, ó, em Procurar. Vamos clicar aqui em Instalar. Agora a gente vai clicar em Abrir. A gente pode clicar em Cancelar esse Guia de Vídeo, porque esse Guia de Vídeo está ensinando como vocês conectar o app na TV Box, ou na televisão, onde vocês quisessem, tá? Então eu vou clicar aqui em Cancelar. Se você quiser assistir o vídeo, pode assistir. Aqui fala que esse aplicativo não está funcionando. Precisa de uma permissão pra poder ele funcionar aqui. Então eu vou clicar em Voltar, tá? Porque ele já está instalado. Eu já posso clicar em Sair. Ele já instalou, mas ele não está funcionando, porque ele precisa de uma permissão. Tanto que se eu vier aqui em Appes, vou botar aqui, ó, ele está aqui, ó, Zank Remoter. Aí eu vou clicar aqui, ó, vamos clicar em Próxima Etapa. Aqui a gente vai clicar em Próxima Etapa de novo. E aqui, ó, a gente vai descer até aqui embaixo e vamos clicar em Permitir. Tá vendo, ó, Zank Remoter não permitida. A gente vai clicar em Permitir. Agora sim, a gente clica em Voltar. E aqui ele está ensinando pra gente como ativar as coisas. Então a gente não precisa. Eu vou clicar em Próxima Etapa. Aqui a gente já fez tudo que tinha pra fazer nele. Vocês já viraram um desenvolvedor, né? Então quando a gente vira um desenvolvedor lá naquele lugar onde eu te mostrei, depois vocês vão vir aqui em Configurações. Vocês vão vir aqui em Configurações Avançadas. Vocês vão descer aqui, ó, em Preferência do Dispositivo. Vocês vão descer aqui, Acessibilidade. Vocês vão descer de novo e vai clicar aqui, ó, Zank Remoto. Ele está desativado. A gente vai clicar nele e a gente vai ativar. Vamos clicar em OK. Agora ele está ativado, ó lá. Tanto que aparece Corrida ali, tá vendo? Então ele está ativado. Cliquei em Configuração. Vocês viram ali? Nem sei se vocês viram, né? Mas eu cliquei na Configuração e ele já voltou de novo pra essa tela aqui. Ou vocês poderiam sair que não teria problema nenhum. A gente já ativou o que tinha pra ativar. Pessoal, o seu celular tem que estar na mesma rede do projetor. Se o seu projetor está na rede Wi-Fi 5G, o seu celular tem que estar na 5G. Se o seu projetor está na rede Wi-Fi 2.4 alguma coisa, seu celular tem que estar na 2.4 alguma coisa. Pra não dar interferência. Então os dois tem que estar na mesma rede. Agora a gente vai clicar aqui na Play Store. Vai clicar em Procurar. A gente vai clicar aqui, ó. Na navegação pra gente escrever Zank Remoto. Ah, já apareceu aqui, ó. Vamos clicar em OK. Vamos clicar em Instalar. Esse de baixo, tá legal? Agora a gente vai clicar em Abrir. Permitir que o Zank Remoto envie notificação? Não, que eu não gosto de notificação, não. A gente vai pegar o controle remoto. E a gente vai clicar no aplicativo que a gente quer abrir, né? Do Zank Remoto. É aqui em App. Vocês vão clicar aqui. Vão vir aqui, ó. Em Zank Remoto. Aqui tá mostrando o meu IP. E tá falando que ele quer se conectar. Vamos apertar OK. Vamos clicar aqui, ó. Eu vou ativar o mouse aqui do controle. Eu vou ativar aqui também, ó. Os dois ao mesmo tempo, tá? Tanto no celular quanto no projetor. A gente vai clicar no projetor aqui, ó. Cliquei. Já tá ativado. E aqui também a gente vai clicar. Pronto. Cliquei, tá vendo? Eu não sei se vocês viram, mas na tela apareceu e eu cliquei, tá, gente? É que vocês não viram porque o meu celular... A minha mão foi abaixando e eu nem fui percebendo. Mas era só clicar em OK no projetor. E aqui também, a mesma coisa. Do jeito que eu fiz aqui, era pra fazer no projetor, tá? Aqui o mouse já está funcionando, olha. Tá vendo? Eu tocando na tela, já desliza aqui. Vamos lá que eu vou te ensinar a mexer. Aqui na casinha, se a gente clicar na casinha, ele te joga pra cá. Pra tela inicial, tá vendo? Aí eu posso mexer com o mouse aqui, ó. Tranquilamente, no celular, né? Aí, se eu quiser mexer pra cima e pra baixo, eu clico nesse coisinha aqui, ó. Tá vendo? É tipo o mouse, ó. Ele clica e sai. Então, aqui eu consigo ver as opções que tem aqui. No caso, eu quero ir aqui na Netflix, que é onde a gente não consegue mexer, né? Gente, isso aqui é muito bom. Esse Zenki Remoto é um aplicativo muito bom. Com o tempo, você vai começando a mexer devagarzinho e você vai gostar. Tá vendo que se eu clicar pra lá e pra cá, não adianta, porque aqui é pra toque. É pra clicar. Você vai clicar no mouse, tirou o mouse, você desliza aqui a sua mão na tela e vai aparecer aqui, ó. Eu vou clicar. Pra clicar, você aperta o meio. Apertou o meio, entra. Viu? Já entrou aqui na página inicial. Agora, você vai querer rodar, né? Vai querer descer. Então, vamos colocar aqui essa ponta aqui e a gente pode descer, né? Mas, no caso, isso aqui não vai funcionar pra gente dessa forma aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apertar essa setinha, que tem uma pra cima e uma pra baixo. Tá vendo? Apertando essa setinha, já mudou aqui a tela, ó. Tá vendo? Apertei e tirou. Calma, deixa eu fechar aqui um pouquinho, só pra vocês verem aqui a configuração. Vocês vão clicar aqui em configuração e vão botar aqui, ó. Mostrar barra lateral para rolagem. Vamos clicar em ok aqui, ó. Pronto, já tá ativada. Agora, a gente vai clicar nesse xzinho pra sair daqui. Agora, pro lado aqui, mexe, ó. Tá vendo? Que eu consigo mexer pro lado, que ativei a barra lateral. E lá em cima também mexe. A gente tem que desligar o projetor e ligar de novo. Porque senão eu não consigo mexer nas coisas que eu quero aqui, entendeu? Como a gente acabou de instalar o app, a gente desliga o projetor e liga de novo. Que vocês vão ver como que vai funcionar. Ó, vou clicar aqui. Desliguei por aqui, vocês viram? Desliguei e já ligou. Porque a gente desliga e liga por aqui, ó. Vamos clicar aqui de novo. Controle do teclado quando deslizar o botão de voltar. Vamos clicar aqui. Vamos deixar esse ligado também. A gente pode clicar aqui nessa setinha. Esse vermelho você fica sem nada. Você não consegue mexer, ó. Tá vendo? Mas se você tirar, você consegue mexer. Aí tem um segredo aqui. Vamos lá. Pra cima eu consigo ir. E pra baixo também. Tá vendo? Ó. Pra baixo e pra cima. Aí se eu quero subir de novo, eu passo meu dedo aqui, ó. Passei meu dedo pra cima. E aí eu boto pra cima. Tá vendo? Aí se eu quero descer, eu passo meu dedo pra baixo. E boto aqui do lado pra baixo. E aqui eu posso controlar pra cima e pra baixo. Tá vendo? Vocês entenderam como é a jogada? Vocês vão com o tempo aprendendo, tá? Aí assim, aqui do lado também você consegue passar, ó. Aqui, ó. Ao invés de ir pra cima e pra baixo, ele vai pro lado. Tá? Ó. Aí pra clicar, aí vamos supor que você quer o mouse. É o mouse aí. Tá vendo? O mouse aí aparece. Aí se você quiser passar pro lado, só deixar o mouse aqui onde você quer. Nessa parte aqui e ele vai passando pro lado, ó. Tá vendo? Você bota o mouse em cima de onde você quer a rolagem. Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí vamos supor que você quer mudar. Você pode clicar aqui nesse quadradinho. Vamos tirar aqui. Vocês vão aprendendo com calma, tá gente? Vamos tirar desse aqui. Tirou desse aqui, desse vermelhinho. Aí você quer subir. Aí você bota uma vez pra cima. E aqui você pode tocar em subir, ó. Tá vendo? Quer descer? Pode tocar aqui que já tá controlando. Quer mexer? Quer clicar em alguma coisa? Roda assim que aparece o mouse. Vocês entenderam? Eu acho que vocês entenderam, né? Beleza. Aí aqui você pode mudar aqui também, ó. Aí ele fica aqui rodando. Mas, gente, é só você tocar aqui, ó. Em voltar. Que ele vai aparecer. Clica de novo, ó. Pronto. Que aí aqui aparece outra tela. Essa aqui é boa pro YouTube, ó. Mas aqui eu não gosto muito de mexer nesse aqui, não. Tá? Porque eu prefiro o outro. Tá legal? Aí vamos supor que você queira sair daí. É só clicar aqui nesse toquinho que volta. A casinha aqui também. Você volta aqui pela casinha. Aí tu quer sair? Pronto. É só clicar desse lado de cá que sai. Aqui nesse quadradinho, se você clicar aqui, seria um controle de TV. Se você estivesse mexendo numa TV. Mas como a gente não tá mexendo numa TV, isso aqui não funciona de nada pra gente. Aqui seria se você quisesse espelhar a tela do seu celular. Começar agora, que é o Screencast. Pessoal, eu não consigo gravar a tela do meu celular e espelhar ao mesmo tempo, tá? Por isso que saiu. Eu tava tentando, mas não deu. E vocês clicam nesse aqui. Que vai espelhar a tela do seu celular e você vai poder mexer tranquilamente também. Aqui nesse quadradinho aqui, ó. É aplicativo. Se você quisesse abrir os seus aplicativos por aqui. Por exemplo, agora aqui que a gente... Você tem as configurações, Netflix. Isso aqui é tudo que tem no projetor, tá? É que ele tá mostrando aqui pra você poder clicar. Vamos supor que eu quisesse entrar na Claro TV+. Eu vou clicar aqui, ó. E vou clicar na Claro TV+. E ele já me joga lá pro aplicativo da Claro TV+. Por aqui. Sem eu precisar sair daqui. Lá na página inicial. E abrir a Claro TV+. Você tá vendo que praticidade, gente? Você vai ficar sentado. Você não precisa apontar pra nada. Só no seu celularzinho você mexe em tudo. É coisas que vocês vão aprendendo aí também com o tempo. Tá legal? Aí, ó. Tá passando o jogo Madrid. E alguma coisa. Cliquei aqui na tela só pra sair. Tá vendo? Tá passando o jogo aí. Eu vou clicar na casinha que é pra sair daqui. Já mostrei pra vocês essa função. Aqui você consegue aumentar e diminuir também por aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Que beleza. Controle remoto aqui funcionando perfeitamente. no projetor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Escreve aí nos comentários se deu certo com vocês. Se vocês conseguiram ou não. Porque, de repente, se vocês não conseguiram, eu posso tentar te ajudar. Não sou profissional. Não trabalho com isso. Mas eu vou futucando até tentar achar uma solução. Quando dá, né? Então é isso. Deixem um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!